Guia de registros do PEC, módulo 2, lista de atendimentos voltados para os indicadores 1 e 2 do Previne Brasil. Meu nome é Jamison Ferreira, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva, esse vídeo é destinado para os profissionais da assistência, médicos e enfermeiros que atuam na atenção primária e utilizam o sistema de prontuário eletrônico do cidadão do sistema SUS do Ministério da Saúde para registro dos atendimentos, testes e procedimentos realizados na atenção primária. Qual a diferença? A gente vai falar para você, médico e enfermeiro, que atua na atenção primária fazendo atendimento a gestantes. Então, esse é o nosso público-alvo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Se você ainda não estiver inscrito, simples, clica na parte de cima do vídeo em inscrever-se e depois clica em um sininho para ativar as notificações. Logo depois você dá um like, o seu joinha e ao final do vídeo, deixe o seu comentário e depois compartilhe esse vídeo para chegar a cada vez mais pessoas. Basta clicar em compartilhar nessa setinha torta aí para cima, que aí você escolhe para quem você vai enviar esse link. Então, sem perder tempo, fique até o final do vídeo. Ele foi feito com muito carinho, muita atenção para melhorar a qualidade dos seus atendimentos. Então, fique conosco até o final, a gente já vai falar ponto a ponto, tá bom? Então, a primeira coisa, só para resgatar, e é muito importante que a gente saiba disso, né? Que é quanto vai pesar no seu ISF fazer um bom trabalho nos indicadores 1 e 2. Tanto o indicador 1 quanto o indicador 2 são peso 1. O indicador 1, que é a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas na APS, sendo que a primeira, ela vai ocorrer entre a primeira e até a décima segunda semana de gestação. A meta é 45% e o parâmetro é de 80%, ela é quase o dobro da meta, tá bom? E o indicador 2, proporção de gestantes com realização de exames de HIV e sífilis. A meta é 60%, ela já é mais alta do que o primeiro indicador. E o parâmetro é 95%. Tanto o indicador 1 quanto o indicador 2 têm peso 1. Então, a gente batendo tanto o indicador 2 quanto batendo o indicador 1, você já garante 2 pontos na avaliação final do seu ISF. Vamos aqui aumentar aqui um pouquinho e explicar. O módulo lista de atendimentos, ele serve para fazer atendimentos e procedimentos para todos os tipos de público e também para qualquer profissional de atenção primária. Então, o módulo lista de atendimentos serve para gestantes, mulheres de 25 a 64 anos, crianças menores de anos, doenças crônicas, serve para registrar atendimentos, procedimentos e vacinas. Ou seja, todo o Previne Brasil pode ser registrado aqui dentro do módulo lista de atendimentos e também todas as outras demandas da atenção primária, tá bom? Então, é muito importante a gente deixar claro, porque a gente vai falar específico ou com maior foco para o atendimento de gestantes daqui a alguns slides. Mas é muito importante que você entenda. Entender muito bem o módulo lista de atendimentos vai lhe ajudar em todos os indicadores do Previne Brasil. Então, para que serve, afinal, esse painel, esse módulo lista de atendimentos? Ele é quase como se fosse uma sala de controle, né? Porque lá você tanto pode lançar os pedidos de demanda espontânea, ou seja, a pessoa que chega e pede para ser atendida naquele dia, ou seja, ela é um controle, mas ela também garante o acesso, assim como ela serve para visualizar quantas pessoas chegaram, como está a avaliação de risco, quantas pessoas estão para ser atendidas e também você conhecer como está a demanda de cada profissional de saúde se, neste painel, já for direcionado por profissional de saúde. Mas também é o mesmo painel que o profissional de saúde vai abrir e saber quantas pessoas estão esperando por ele lá na recepção, né? E esse painel é a lista de atendimentos. Então, nada mais é do que um grande painel de controle, na qual você compreende como está a demanda naquele dia e detalhe. De acordo com o uso, você vai ter a ideia tanto geral quanto específica. É muito importante. A gente sempre vai resgatar essas telas de início para dizer o seguinte. O PEC, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, no sistema SUS, ele sempre vai iniciar com acesso restrito. Então, profissional de saúde, tudo que você lança está ligado ao seu CPF, ao seu cartão SUS. Então, não deixe aí, não fique compartilhando seu usuário e senha, porque fica salvo no PEC quem foi que acessou e também quem gerou essas informações. É muito importante lembrar disso, porque tem gente que banaliza o acesso a essa telinha e isso não deve acontecer. Bom, agora eu vou diminuir aqui um pouquinho de novo. Dentro do SUS, tem todos esses módulos aqui, dentro do PEC. A gente vai falar do lista de atendimentos. E a visualização do conteúdo, ela vai variar de acordo com o seu nível no PEC. Como este vídeo é voltado para enfermeiros e médicos, você vai ter um grau de atuação maior ligado à assistência. Assim como poder atender, como poder visualizar Prontuário Eletrônico do Cidadão. Então, tem essas duas possibilidades, tá bom? Vamos avançar. Aqui é um módulo de visualização real, como se eu estivesse acessando agora uma unidade de saúde. Então, aqui eu tenho quatro pessoas aguardando atendimento e horário delas de chegada. E aqui eu tenho o tipo de serviço como foi classificado, de acordo com como foi solicitado. Você vê que não está específico para ninguém. E aqui é o botãozinho de acesso para atender e os três pontinhos, a gente já vai falar sobre eles. Mas é importante que você veja como esse módulo, ele se comporta, né? Primeiramente, a gente visualiza. É a primeira missão deste módulo. A segunda missão deste módulo, ao clicar em adicionar cidadão, você tem todas essas possibilidades. Primeiro, você pode pesquisar o cidadão, aqui neste primeiro campo, e tem um asterisco vermelho. Segundo campo, você pode direcionar essa solicitação para algum profissional específico ou para alguma equipe. Fora isso, você também pode marcar um ou mais serviços simultâneos que esta pessoa está solicitando na unidade. Vale a pena a gente chamar o seguinte ponto de atenção. É estratégico não limitar ou direcionar os atendimentos de forma específica para um único profissional. Mas isso vai variar dependendo do contexto da sua unidade de saúde. Tem unidade de saúde que a sua cultura de gestão é sempre especificar o atendimento. Ah, eu vou direcionar para o enfermeiro Jamson, eu vou direcionar para o médico Marcelo, eu vou direcionar para o cirurgião dentista Otávio. Tudo bem. Mas você também pode especificar o que a pessoa está pedindo, porque é obrigatório para adicioná-la na lista de atendimento, sem especificar nem o profissional e nem a equipe. Isso pode ser útil quando eu tenho diferentes equipes e assim que um vagar, eu seleciono a pessoa e abro o atendimento e dou fluxo para aquele atendimento. Então vejam que as duas situações têm motivo para existirem. Quando eu estou aqui, eu montei um atendimento de uma pessoa, ela tem 25 anos e 8 meses, ela pediu uma série de coisas, ela pediu administração de medicamento, ela é uma demanda espontânea porque ela apareceu naquele dia, ela está à procura de exames, de nebulização, de odontologia, de procedimentos, de vacina, de curativo e escuta inicial. Então este é um caso que um atendimento só não vai sanar todas as demandas, tá bom? Então, inclusive, como ela pediu vacinação, eu já tenho um botãozinho aqui da vacina também disponível. Caso ela não tivesse pedido vacinação, esse botãozinho não iria aparecer, só iria aparecer aquele bonequinho que ao clicar nele, você abre a possibilidade de atendimento. Voltando para aquela situação real de uma unidade de saúde, na qual tem diferentes pessoas, diferentes idades, sexos, esperando atendimento, todos eles como demanda espontânea, você primeiro, enquanto profissional de saúde ou enquanto recepção, que é a mesma tela, você pode fazer a gestão dessa lista de atendimentos. De que forma? Informando se houve desistência, no caso aqui é o cidadão não aguardou. É só clicar nesses três pontinhos. Você pode imprimir uma declaração de comparecimento e fornecer à pessoa, caso ela esteja trabalhando. Você pode visualizar o prontuário. Essa opção, ela só fica disponível para profissionais do nível de assistência. Ou enfermeiro, ou médico, ou qualquer outro profissional de nível superior, cadastrado no PEC, ligado à assistência. Visualizar atendimentos no dia, editar ou excluir. Por exemplo, eu registrei errado, então essa pessoa nem estava comigo. Por algum motivo eu cliquei em uma pessoa com o nome errado e acabei lançando. Então eu vou lá e clico em excluir, caso eu queira somente corrigir essa informação. Mas eu também posso editar. Vamos dizer que essa pessoa não pediu tudo isso, ou quer mais coisas. Enquanto a pessoa está lá esperando o atendimento, disse, moço, eu também quero solicitar vacina. Eu posso? Pode. Aí eu vou clicar em editar e lanço também o pedido de vacina. Isso é uma coisa muito comum, porque o comportamento dos usuários na recepção deve ser refletido aqui também. Então se uma pessoa saiu da sala, o correto é que a pessoa da recepção acesse o módulo Lista de Atendimento e clique em Não Aguardou. Tá bom? Isso, mesmo se a pessoa vá se direcionar ao balcão ou não, tem gente que simplesmente sai, dizendo, mas some. Então é interessante para o profissional que está lá no consultório, ter a informação atualizada de como está o movimento lá na recepção. Bom, avançando aqui um pouquinho. Eu vou abrir um atendimento de qualquer pessoa, mas eu vou abrir um atendimento de uma pessoa que ela possa estar com uma condição de saúde e gestação. E essa tela, ela é igual para qualquer atendimento no PEC. Tá bom? Vou até aumentar aqui um pouquinho essa tela, porque a gente conversa sem tanta pressa. Tá? Então olha só o que eu tenho aqui. O que é que mudou na versão 5.0? É a disposição das informações, que antes era vertical e agora está horizontal e por abas. Então eu tenho aqui selecionada a folha de rosto, na qual eu tenho todo o histórico do que foi feito com o usuário. Isso é produtuário eletrônico. É a memória clínica dos serviços que o usuário já teve. Aqui as visitas domiciliares, o histórico de vacinações na unidade. Se eu tiver, se ele tiver passado por medicações, vai ter, histórico de alergias, problemas de saúde, tudo aqui está disponível. Se eu clicar em SOAP, eu começo o atendimento. Tá bom? Se eu quiser um histórico detalhado, eu clico lá em histórico. Se eu quiser registrar e fazer vacinação, clico em vacinação. Se eu quiser alterar ou consultar o cadastro individual, eu clico em cadastro do cidadão. E se eu quiser fazer atende agendamentos, eu clico em agendamentos. Então veja que eu não preciso ficar indo e voltando. Todas as abas ficam à disposição como se fosse uma agenda, uma pasta, daquelas pastas de arquivo que você vai lá, abre. Você vai clicando conforme as abas e vai navegando. Então tu não fica indo e voltando a tela. É muito importante que o profissional de saúde, ele tenha intimidade com essa versão 5.0, porque ela mudou bastante a forma de visualizar e a forma de interagir com essas informações. E mudou também para a saúde bucal, porque também entrou o atendimento do CEL. A gente vai fazer um atendimento, depois a gente vai fazer vídeos somente voltados para a saúde bucal, porque o indicador 3 é um atendimento de saúde bucal na atenção primária. O CEL não é atenção primária. Mas a gente ainda vai fazer o vídeo voltado para o atendimento do cirurgião dentista à gestante. Tá? Então, eu vou clicar aqui em SOAP. Porque ao clicar em SOAP, eu abro o atendimento. Então, ao clicar em SOAP, eu vou ter todas essas informações aqui do lado, que é onde começa o meu atendimento. Campos, subjetivo, objetivo, avaliação, plano e finalização de atendimento. Essa tela, ela pode estar totalmente aberta, que ela é uma tela mais longa, ou ela pode estar recolhida. Se ela estiver recolhida, ela vai ter uma setinha. Se ela estiver aberta, você vai visualizar todas estas perguntas. Então, o que é que significa essas letrinhas aqui coloridas? Primeiro, subjetivo. Esta definição está no sistema, que é inserir as impressões subjetivas do profissional e as expressadas. Aqui a gente já tem uma mudança. Por quê? Nas versões anteriores, não tinha a primeira parte da frase. Inserir as impressões subjetivas do profissional. Isso aqui é uma novidade. Somente constava nas anteriores as expressões do cidadão. Então, aqui é ligado tanto ao profissional quanto ao cidadão. É um campo livre de escrita. Campo 2, do O. Inserir as demais informações físicas relacionadas ao exame físico. Tá bom? Então, já vai ter o detalhamento de coleta de dados sobre o indivíduo, tanto de avaliações rápidas como aferição de pressão, mas você também é um campo aberto para você escrever. Já vai ver o detalhamento de cada um deles. O campo de avaliação é inserir impressões adicionais sobre a avaliação dos problemas ou condições de saúde. Aqui é quando você fecha o motivo ou condição de saúde daquele usuário. E é esse campo que vai compor os indicadores. É nesse campo que você precisa determinar a condição de saúde que a pessoa vai estar. Se a pessoa vai estar gestante, hipertensa, diabética ou qualquer outra condição de saúde. E o campo P é sobre o plano de cuidado. Mas a gente já vai ver isso detalhadamente. Tá bom? Então, vamos avançar. Vamos explicar o que é o SOAP de uma forma mais técnica, com mais calma. Inclusive, eu vou aumentar aqui a câmera para a gente poder falar com muito mais calma. A primeira coisa. O que é o SOAP? É um acrônimo, ou seja, essa junção de letrinhas referente a prontuário orientado por problemas e evidências. Composto por essas quatro etapas. Subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Para quê? Para o registro de evolução de problemas de pessoas atendidas em sua prática médica diária. Mas a prática médica vai ser a prática de saúde do profissional que atende, onde cada letra refere-se a um tipo de informação. Então, o método SOAP é o escolhido pelo Ministério da Saúde para a composição do seu prontuário eletrônico, na qual vai determinar a forma de interagir deste profissional de saúde com a pessoa a ser atendida. Então, veja que ela é muito diferente de atender em ficha. A ficha não é o método SOAP. O método SOAP é o método escolhido pelo Ministério da Saúde para compor o registro daquelas informações ligadas ao atendimento realizado na atenção primária. Então, é muito importante que a gente saiba dessa diferença. Isso implica também do profissional de saúde rever a sua forma de abordagem ao usuário. É necessário qualificar a coleta da informação, mas também ter uma relação de interação adequada, tanto com a pessoa que está sendo atendida, quanto com o equipamento na qual vai estar utilizando o prontuário eletrônico. Lembrando, não existe somente o PEC como prontuário eletrônico. Já existem vários outros sistemas de prontuários eletrônicos que depois exportam as suas informações para o PEC e, por sua vez, o PEC envia ao Ministério da Saúde. E não existe critério de qualidade como um é melhor do que o outro. Não. Não existe essa régua. Você pode utilizar a escolha do PEC ou qualquer outro prontuário eletrônico do cidadão que se comunique com o PEC ou que exporte as informações para o PEC. Vamos diminuir, porque agora aqui a gente vai falar especificamente de cada item. Tá bom? Exatamente como aparece no prontuário eletrônico do cidadão. Então, neste item aqui, o S de subjetivo, e aqui logo no primeiro campo, ele é um campo aberto de escrita, aqui você vai tanto descrever aquilo da sua impressão sobre a forma como a pessoa está se apresentando e trazer, ser o mais fiel possível, as expressões do usuário. Então, por exemplo, no caso de um atendimento à gestante, eu posso colocar a pessoa atendida relata medo de estar grávida porque não aparece sangramento nos últimos três meses. De acordo com o que eu falo do paciente, ela está com as regras atrasadas há mais de 90 dias. Bom, eu estou trazendo para este campo a riqueza do relato e também as minhas impressões. Porque este campo, você vai direcionar a atenção para a fala e também para o comportamento do usuário. Tá bom? Então, este é o objetivo da primeira parte do método SOAP. Aqui embaixo vai ter o motivo de consulta. O motivo de consulta, ele não irá compor indicador. Você só vai classificar no código SOAP, que é a Classificação Internacional de Atenção Primária, e tentar aproximar em alguma forma de classificação a partir do relato. Porque neste momento, você só está avaliando a fala e o comportamento do usuário. Então, não é um campo diagnóstico, tá? Então, aqui eu posso classificar neste momento como questão sobre gravidez, medos de complicação na gravidez, ponto. Tá bom? Dependendo da fala, eu posso colocar preocupação com a imagem corporal na gravidez? Também posso. Se isso comparecer na fala. Caso não, eu posso colocar questão sobre gravidez. Porque inclui menstruação em atraso ou sintomas que inicie uma gravidez. Ou indique uma gravidez. E por isso, não é um diagnóstico, não conta para os indicadores, e serve para classificar somente o motivo de acordo com o código SOAP, que é a Classificação Internacional da Atenção Primária. Aí, eu subo a setinha, ou simplesmente subo a tela e vou ter acesso ao O, de objetivo. Nessa tela, vai ter um campo em aberto para que eu escreva e detalhe. Tanto o campo em aberto do subjetivo, quanto este campo em aberto aqui do S e do O, são campos obrigatórios. Aqui eu vou escrever, tá? Mas antes de escrever, eu vou coletar dados de forma objetiva. Vou perguntar quando é que foi a última menstruação, ou se ela não está registrada. Mas aqui eu vou perguntar a data mais aproximada, tá bom? Logo depois disso, aqui vai ter uma setinha de antoprometria e sinais vitais. Se ela está na minha frente, eu posso fazer a aferição da pressão arterial, sem nenhum problema. E eu vou, se há necessidade, eu faço uma aferição de temperatura. Há necessidade de avaliação de frequência respiratória, saturação, glicemia. Tá tudo aqui. Esses dados indicam que você irá fazer aferições, que você vai fazer medições. Por exemplo, há necessidade de fazer perímetro cefálico? Não. Há necessidade de fazer perímetro da panturrilha? Não. Mas a pessoa está muito agitada, está muito preocupada, sintomas de agitação. Eu posso avaliar a frequência cardíaca? Posso. Ao colocar os resultados, o sistema, ele registra como se você estivesse realizando o procedimento naquele momento. Que é exatamente isso. Tá bom? Então, aqui, aqui ainda não terminei. Ao clicar em adicionar resultados de testes, aí sim, eu vou adicionar a informação, testes que, ou eu faço um teste rápido, ou um teste que a pessoa chegou para mim já com o resultado. Porque, neste campo, só vai aparecer os testes com o resultado. Os testes que você ainda irá solicitar naquele momento, para a pessoa depois fazer, não é aqui. Por exemplo, hemoglobina glicada para hipertenso. Não é aqui. Então, neste campo, um raio-x, um exame de médio custo, de alto custo, também não é aqui. Porque você não vai ter o resultado neste momento. Tá? Então, se eu clicar aqui em adicionar o resultado de exame, vai aparecer essa setinha. Vai aparecer essa telinha aqui, ó. Eu vou digitar o nome de uma palavra-chave e, logo depois, o PEC, ele vai desenrolar para mim os testes ou procedimentos que tenham a ver com aquela palavra-chave. Por exemplo, eu digitei sífilis porque eu estou suspeitando que é uma gestante. Mas eu posso colocar gravidez. Teste rápido de gravidez. Eu coloquei sífilis. Se eu colocar sífilis aqui, teste rápido para sífilis, vai desenrolar esta telinha na qual eu vou escrever o resultado do exame. Ele foi solicitado que dia, realizado em que dia. Caso contrário, eu não consigo salvar. Então, veja que essa tela somente você pode salvar se tiver o resultado. Tá? Então, ah, eu fiz um teste rápido de gravidez com ela naquele momento. Ou ela trouxe o teste rápido para mim, de gravidez. Aqui eu posso. Porque ela fez ontem e ela está trazendo hoje o teste. Sem nenhum problema. E aí eu vou colocar solicitado em, realizado em e o resultado. Tá bom? Então, o Exus, ele vai considerar dessa forma. Somente o campo que ele der resultado. Então, você pode fazer o teste na hora ou ela apresentar o resultado. E aqui eu vou descrever a situação. Por exemplo, o batimento cardíaco da pessoa está em 130. A pressão arterial está 13 por 8, 13 por 11, 13 por 10. Ok. O teste rápido indica confirmação de gravidez. Eu estou escrevendo ali no campo objetivo. Tá bom? Veja que o campo objetivo, ele descreve situações a partir de avaliações. O campo, então, eu posso, eu só estou resgatando. O método SWAP, ele tem mais uma letrinha, que é a A. Na avaliação, você vai trazer o fechamento desta condição de saúde que justificou o atendimento. Então, diferente do campo de objetivo, você vai descrever a condição de saúde. Mas, descrevendo, sim. Você vai fechar o raciocínio. Então, você vai aqui no método SWAP e vai digitar. Então, confirma gravidez. Eu vou colocar aqui, gravidez. Vou selecionar e vou clicar em adicionar. Tá bom? E aí, essa condição de saúde vem aqui para baixo. Se essa pessoa tiver mais uma condição de saúde que esteja presente naquele momento e relacionada ao atendimento, por exemplo, obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus, são todas condições crônicas de saúde que também possuem interações. Então, eu posso colocar mais de uma condição de saúde aqui. Basta só ir clicando. Primeiro, eu pesquiso. Eu vou clicando em adicionar e aí eu vou agregando diferentes diagnósticos que estão presentes naquele momento. E é importante que eu escreva, porque é um campo obrigatório. Então, aqui eu vou colocar. Confirmada a situação de gravidez, juntamente com o diagnóstico de hipertensão arterial ou diabetes mellitus, o que amplia a situação de risco para esta pessoa. E aqui eu já vou descrevendo. É muito importante que o código que você vai utilizar ou no CIAP ou na CID tenha a ver com o código da condição de saúde e que esta variação de código, ela seja reconhecida pelo Ministério da Saúde. Vejam aqui que se eu for utilizar o CIAP, tem aqui embaixo. Se eu for utilizar o CID, tem aqui em cima. Tá bom? Mas eu também posso ter uma situação durante a gestação que vai culminar numa situação de abortamento. Tem aqui embaixo. Se eu digitar aborto, vai aparecer uma desses casos. Inclusive, uma das formas de encerrar a gravidez é por uma dessas, uma situação de aborto. Tá? Então, é muito importante que a gente estude as notas técnicas e utilize códigos de acordo com a condição de saúde para codificar adequadamente aquela situação e também poder ser válido para o financiamento do Previne Brasil. Já estou finalizando aqui, me aproximando da última telinha do método SOAP, que é o P, plano de cuidado. Então, antes de escrever, eu já sei que a pessoa está grávida. Eu indico, continue início do pré-natal, que ali é a primeira consulta, né? Início do pré-natal, com frequência de atendimento para consultas no primeiro mês, de intervalos de 15 dias. Intervalos de um mês. Com acompanhamento de enfermeiro e médico. Ok. É o meu plano de cuidado. Se eu fizer mais procedimentos, eu vou listar o procedimento em CIAP ou em SIGTAP. E aqui eu vou somente adicionando. Se eu quiser adicionar uma prescrição de medicamentos, eu vou no maisinho. Se eu quiser realizar uma solicitação de exames, eu vou clicar na aba solicitação de exames, médio ou alto custo. Se eu quiser gerar atestado, basta clicar em atestado. Se eu quiser gerar orientações para essa pessoa também. Se eu quiser, após o encerramento do meu atendimento, gerar encaminhamento. Se eu clico lá em encaminhamento, eu vou selecionar o profissional e o serviço de saúde. Tá bom? Eu já estou finalizando o meu atendimento. Para validá-lo, eu vou clicar em finalizar atendimento individual. Se eu quiser imprimir tudo o que eu descrevi, até mesmo entregar para gestante, se for o caso. Clico em imprimir e depois dou ok. Após fazer isso, eu estou validando o primeiro atendimento de pré-natal. Porque eu classifiquei esta pessoa como gestante. A partir do momento que eu classifico esta pessoa como gestante, também de acordo, eu já informei a DUM. Já informei os testes que eu fiz. Eu fiz o exame de HIV e sífilis. Confirmei a situação dela de pré-natal. E com a semana gestacional dela, se for até a 12ª semana de gestação, eu consigo contemplar o primeiro e o segundo indicador. Até porque no Previne Brasil, não tem diferença de peso de atendimento médico para atendimento da enfermagem. Inclusive, para iniciar o pré-natal. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui em finalizar atendimento. Bom, vou reposicionar a câmera. Espero que você possa ter gostado. A gente está fazendo vídeos bem leves, direcionados ao manuseio do PEC. Não é treinamento total de SUS, mas o manuseio do PEC ligado à lista de atendimentos referente ao atendimento de gestantes que contemplem os indicadores 1 e 2. Tá bom? Então, neste momento, eu agradeço. Peço a sua inscrição aqui no nosso canal. Peço que você deixe o seu like, o seu joinha e também que compartilhe os nossos vídeos e que curta esse link para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que a gente continue tendo o seu feedback por meio do seu comentário. Espero que você possa gostar e também que compartilhe o nosso material e que siga o nosso canal. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí